E aí, quando tem um número na raiz grande assim, você fica meio confuso? Mas presta atenção, é tranquilo. Vamos lá, 1.600, eu posso escrever raiz de 1.600 como raiz de 16 vezes 100? Posso, né? E tem uma propriedade que diz que eu posso separar isso daqui também como raiz de 16 vezes raiz de 100. E aí ficou fácil, porque raiz de 16 é 4 e a raiz de 100 é 10. Logo, 4 vezes 10, 40. Tranquilo. Agora, olha, 4.900, raiz disso é raiz de 49 vezes 100, né? Separei. Agora, vou separar em raiz. Raiz de 49 vezes raiz de 100, raiz de 49 é 7, raiz de 100 é 10, 7 vezes 10 é 70. Fácil. Agora, essa daqui é com você. Comenta aqui, me segue e envia para o amigo.